Se você está procurando um smartphone com bom equilíbrio entre desempenho e preço, o Infinix Note 40 pode ser com certeza o seu novo celular. Ele é um celular elegante com um design bem diferenciado. Sua traseira texturizada chama bastante a atenção, especialmente quando a luz incide sobre ela, criando esse visual super marcante. Outro grande destaque do Note 40 é a tela de 6,78 polegadas. Trata-se de um display AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz. Com bordas mínimas, a tela atinge uma taxa de aproveitamento de 94%. Em relação ao desempenho, ele vem equipado com um processador MediaTek Dimensity 7020 5G e possui 8 GB de RAM, que pode ser expandida com mais 8 GB de memória virtual, totalizando 16 GB de RAM. Ele possui 256 GB de armazenamento interno, com expansão via cartão microSD de até 1 TB. As câmeras também são ótimas. A principal traseira possui um sensor de 108 MP, que utiliza recursos baseados em inteligência artificial para capturar as fotos em alta qualidade. Olha que maneiro que ficou! Imagens muito fiéis e de excelente qualidade. Já a câmera frontal conta com um sensor de 32 MP e pode filmar em resolução máxima de 2K a 30 fps. Outro grande destaque do aparelho é o som estéreo, certificado pela JBL, que oferece sem dúvidas uma melhoria significativa na qualidade de áudio ali no uso diário. O Note 40 5G vem com uma bateria de 5.000 mAh, suportando carregamento rápido de até 33 watts com fio, 15 watts sem fio e carregamento reverso. Abertura 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 Abertura